Mas um governo que, enquanto durar o nosso mandato, vai buscar fazer o melhor para todos. Tenho certeza, um governo que no futuro, não sei se 22 ou 26, vai deixar saudades pelo perfil das pessoas que passaram por ele. E nós temos a obrigação de fazer isso. Não é virtude. Isso é o que tem que ser feito. É fácil? Não é fácil. Tenho 28 anos de vida parlamentar. É muito, mas é muito mais difícil fazer a coisa certa. Fazer errado tem os elogios públicos, tem as manchetes jornais. Mas não é esse o caminho certo. Acredito em Deus, como a grande maioria daqui é cristão. Se poupou minha vida em 2018 e nos deu uma eleição que ninguém acreditava, inclusive a minha bancada, PSL, ex-bancada, com todo respeito aos eleitos. Mas teria um pouco achando que estamos já contrariando o Luiz Guimarães. Quando alguém falava mal do parlamento, ele dizia, espere a futura bancada. Esse novo parlamento que está aí já é melhor do que o anterior. E tenho certeza que nas urnas de 22, com o voto auditável aprovado por vocês, tendo à frente a Bia Kis, não teremos mais dúvida, não parará qualquer sombra de dúvida na cabeça de qualquer cidadão brasileiro, se o processo foi conduzido com lisura ou não. Porque será dessa maneira. E digo mais, se o parlamento brasileiro promulgar, teremos voto impresso em 22. Se vocês promulgarem até o início de outubro desse ano, teremos voto impresso em 22. Ninguém passará por cima da decisão do parlamento brasileiro. Chega de sermos atropelados. O respeito tem que existir entre todos. Se se acostumarmos, vamos mudar.